E aí nós chegamos No último desafio Que é o Fel Totem Que é o Tuga Que foi o primeiro que eu fiz E como os outros desafios É interessante que cada desafio Tem uma mecânica, tem uma estratégia Tem um ponto principal O Fel Totem não é um desafio de DPS É um desafio de cura E de interrupção É estranho falar isso, né? É um desafio de DPS Que o mais importante é a cura e a interrupção Por quê? Durante a luta você vai tomar dano Você vai tomar muito dano Então aquelas classes Que tem algum tipo de mecânica Pra se curar Vão passar tranquilamente As outras que não tem Como caçador com caçador Bichimax Eu sofri nessa luta Por quê? Porque eu não tinha um lendário Que dava cura Se eu tinha um lendário de cura Essa luta é tranquila Agora, se você não tem Nenhum lendário de cura Fica complicado Se você tem mais de um lendário Use os lendários de cura Ou do escudo nessa luta O outro ponto principal É a interrupção De tempos em tempos O Tugar vai usar aquela magia Que é o fel alguma coisa Fel vil Que ele começa a castar E ele dá um dano absurdo Em cima de você Você tem que interromper O problema é que algumas classes Não tem interrupt Como o bruxo Então nessa hora O bruxo tem que trazer Um demônio que possa interromper Mas mesmo assim Não é tempo suficiente Porque o cooldown É de 24 segundos E ele caixa essa magia Mais ou menos De 12 em 12 segundos E aí o que o bruxo Tem que fazer O que as outras classes Tem que fazer Tem que pegar Mais um interrupt O próximo caçador Sobrevência Ele tem que usar Mais um interrupt Ele tem que pegar Um intimidação E mesmo assim Não dá pra usar Só o intimidação E só o interrupt Normal É preciso usar Mais uma habilidade Pra você Conseguir resistir A esse dano de fel Que ele te dá Então o mais difícil Nessa luta É você saber interromper Só que tem o macete Porque o Tugar Ele aceita Todo tipo de crowd control As pessoas ficam focadas Só em interromper O que elas não sabem É que ele aceita Fear Que ele aceita Armadilha Então na hora Que ele começar A castar Se você jogar Armadilha de gelo Ele vai ficar preso E vai parar de castar Se na hora Que ele começar A castar Você der o medo Ele vai sair correndo E não vai utilizar Essas magias Então utiliza Usa o medo Usa armadilha Usa tudo que for possível Pra dar crowd control nele Outra dica Muito importante Que as pessoas Acabam se perdendo Na hora Que ele dá o terremoto Que aparece aqueles ovos Que vai sair a minhoquinha Caem três estalactites E aí O Jormog Ele vai começar A rodar pela sala Vai chegar uma hora Que ele vai dar um charge Em você Quando o Jormog Começa a luta Ele tem uma proteção Escamas Que diminuem 90% do dano dele Toda vez que ele perde Uma escama Diminui A redução de dano Que ele tem Então se ele perder Uma escama Ele vai ficar com 8 Vai ter 80% De redução de dano Como é que ele perde Escama Quando ele bate Nessa estalactite Então o que o jogador Tem que fazer Nessa hora Esquece DPS Não é uma luta De DPS É uma luta De mecânica Mais uma vez Você vai olhar Pra onde está O Jormog E você vai ficar Na linha contrária Sendo que tem Uma linha Entre vocês Passando por uma estalactite Porque se o Jormog Está aqui Você está aqui Quando ele der o charge Ele vai bater Nessa estalactite E vai perder Uma escama Agora Se ele está aqui Você está aqui Ele vai dar o charge Ele vai bater Nessa estalactite E a luta Vai ficar mais longa Você consegue Com 3 estalactites Descendo 3 estalactites Se você conseguir O charge certo Vai tirar Todas as escamas dele E é uma dica Importante Que eu dou Pra vocês Baixe a vida Do Jormog Durante a luta Depois que o Tugar Morrer O Jormog Ele vai ganhar 150 bônus de dano Ele vai dar 150% a mais De dano em você E vai começar A te atacar Se você é uma classe Que não tem cura Esse dano Que ele vai te dar Vai te matar Bem rapidamente Então se ele estiver Com 100% de vida Mesmo se o DPS Seja alto Dificilmente você consegue Matá-lo Agora Se no meio da luta Quando ele estiver Com 3 escamas apenas Tomando menos 30% de dano Você começa a bater nele E aí quando o Tugar Morrer Ele estiver com 70% de vida 60% de vida A última fase Vai ser muito Mais tranquila Outra dica O Jormog Ele aceita Crowd Control Não todos Porque quando ele Começa a castar Aquele grito sônico Que ele dá um dano Muito alto Você pode ignorar tudo A única coisa que você tem Para prestar atenção No Jormog Que é o verme grandão É o grito sônico Quando ele começa a castar Você tende a interromper E não consegue Ele não aceita Irrupção Agora Ele aceita Os crowd controls Ele aceita armadilhas Sim Você consegue jogar armadilha Dele E ele fica preso Ele aceita O lag do monkey Aquele lag swipe Que você dá um giro Com a sua perna E derruba Ele aceita o lag swipe Ele aceita a paralisação Então usa esses outros Caldos controles Quando você estiver dando O grito sônico Que aí você vai tomar Dano nenhum Não é uma luta De controle É uma luta De cura E de interrupção De controle Se a sua classe Não tem alguma Magia que se cura Dá uma olhada Nos talentos Se tem algum talento Que pode te curar Pode dar algum Por menor que seja A sua cura É melhor Nessa luta Essas são as dicas Para vocês conseguirem Terminar As torres dos magos Com os tanks E com todos os DPS Também é importante Lembrar uma coisa Algumas classes São muito mais fáceis Que outras Mas muito mais fáceis Que outras Quando eu fui fazer O cavaleiro da morte profano Eu não sei a tática que eu usei Eu não sei o que eu fiz Ah eu estava lá Eu vou tentar o profano Porque eu estava tentando O frost não estava conseguindo Ah vou tentar o profano Entrei lá na Agatha Joguei as imagens Caramba Ela está com 30% de dano Eu nunca tinha feito a Agatha E ela já estava com 30% de dano Eu não sei Por que ela tomou tanto dano Eu não sei Por que ela morreu Mas ela estava morrendo E eu consegui matar ela Com 3 rendativas Druida Feral na Agatha É ridículo É ridículo Se você pega aquele talento Que você tem um OE Mais forte Que você tem aquelas garras É ridículo Você usa um daqueles Os imps morrem É ridículo Então não fica focado Eu estou tentando aqui O Frost não estou conseguindo Tenta esses outros Que são mais fáceis Quais foram os Ridiculamente fáceis Na minha opinião Para mim foi O Cavaleiro da Morte Profano O Druida Feral O Xamã Elemental O Xamã Aperfeiçoamento Mas o Xamã Aperfeiçoamento A luta da Seagrin Ela é fácil Mas é complicado Se você não souber O que está fazendo Então Ela foi fácil Mas eu entendo Se for difícil Para algumas pessoas O Bruxo Aflição Se você tiver O lendário Que deixa lento Se você jogar Corrupção Vai fazer Porque é ridículo De fácil Se você tiver Esse lendário É ridículo De fácil O Caçador Sobrevivência No Tauriel No Xilém É ridiculamente fácil Se você tiver Se você pegar Aquele OE Que gira E coloca o seu exalação Que você consegue usar Toda hora É ridiculamente fácil É muito tranquilo O Caçador Markman Chief Precisão É tranquilo de fazer Porque você tem Muitas habilidades Para se movimentar Muito rápido Infelizmente Os de tanques Todos são mais São complicadinhos Alguns são mais fáceis Que outros Mas depende muito Do lendário Que você tem Depende muito Da sua experiência Dos tanques Para mim O tanque Cavaleiro da morte Foi tranquilo O de paradino Foi tranquilo O druida Já foi bem complicado E o guerreiro Foi bem complicado Mas a dica final Que eu dou Para vocês É Usem tudo O que eu falei Aqui Não sejam Cabeças duras Usem o que eu falei Eu vou deixar Aqui embaixo Uma lista De sugestões De talentos Para vocês usarem Com cada uma Das classes Que é um guia Que eu vi Lá no M.O.Champ Que é muito bom Ele fez um guia Com cada uma Das classes E ele colocou Quais dos talentos Pode ser Que numa luta Olha Esse talento aqui Que ele falou É até bom Mas eu prefiro Esse daqui Pode ser que mude Um ou dois talentos Mas tenta usar Essa lista de talentos Que você vai ver Que vai ficar Muito mais tranquilo Não desiste Faltam 3 dias Dá pra fazer Se não está conseguindo Com um Tenta com o outro Se tiver 900 de level Dá pra fazer Pega os dois lendários Pega o lendário De Argos Do Tono de Antoros E pega o lendário Craftado Se você não tem Nenhum lendário Pega esses dois Que fica tranquilo Coloca as gemas Coloca os encantamentos Compre o Flash Compre o Elixir Compre a comida Compre o Tambor Tambor É importantíssimo Compre tudo Que for necessário Que você consegue fazer Não fica focado Num que você queira Mas você não está conseguindo Tenta fazer os outros Mais fáceis Descobre quais são Mais fáceis Pra vocês E pega esses primeiros E depois foca Naquele que você está Com mais dificuldade Ou se você só quer aquele Foca naqueles Mas segue as dicas Que você consegue Mas e vocês? Como é que foi a experiência De vocês com as Torres dos Magos? Vocês estavam com dificuldade Com algum desafio Da Torres dos Magos E depois de ver essas dicas Vocês conseguiram matar Escreve aqui embaixo Qual que vocês conseguiram matar Depois de ver essas dicas O que vocês acharam Da Torres dos Magos? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Deixe comentar Aqui embaixo Que a sua opinião De vocês sobre o assunto Qual a luta Vocês acharam mais difícil Qual a luta Vocês acharam mais fácil Qual a luta Vocês mais gostaram Qual a luta Vocês não gostaram E qual a luta Que vocês conseguiram fazer Depois de ver as dicas Aqui do Codex Deixe comentar Aqui embaixo Que a sua opinião De vocês sobre o assunto Codex Muito obrigado por assistir